O rapaz que vai aparecer já daqui a instantes no seu ecrã tem apenas 14 anos e pode ser considerado um cientista. Ele é estudante de matemática no reino de Espanha. Durante uma palestra sobre VIH, onde se falou sobre a transmissão e a prevenção da doença, ele teve uma brilhante ideia, desenvolver uma fórmula ou uma teoria de redução dos elementos artificiais dos fármacos antirretrovirais e que benefícios trará essa sua fórmula. Atenção, muita atenção no ar. Implementada a minha teoria, as pessoas que vivem com VIH e Sida terão benefícios tais como não ter efeitos colaterais destes fármacos notáveis, não terão inflamação de pâncreas, aquilo que eu facundei outrora, não terão problemas renais, não terão diabetes, anemias e todos os constrangimentos que estes fármacos causam. Bom, nem que sejam maus de total, mas podem se inovar, sempre melhor, sempre bom. É isso. Ok. Ele só tem 14 anos e pode ser uma revolução. E atenção que há outros países que compram talentos. A América compra talentos, a Rússia compra talentos, a Inglaterra compra talentos, a França compra talentos, o Reino de Espanha onde ele está compra talentos. É dar-lhe passaporte europeu, dizer que, olha, nem adianta mais você voltar para Angola, fica aqui a trabalhar. Ele tem uma fórmula. E atenção, ele só tem 14 anos. Dentro de poucos dias, Gessé regressará à Espanha para continuar os seus estudos. Mas antes de ir, gostaria de realizar o seu sonho de conhecer a Ministra da Saúde, a doutora Silvia Lutucuta, e apresentar, promenorizadamente, toda a sua teoria. Vamos acompanhar o resto da peça que foi narrada pelo Adilson Calazanjo. É agora no Fala Angola, é no ar. É Bernardo Paulo, tem 14 anos de idade e é estudante do curso de Matemática na República da Espanha. Depois de algum tempo de estudo e de várias pesquisas, Gessé desenvolveu uma teoria, a que chama Teoria de Redução dos Elementos Artificiais dos Fármacos Antirretrovirais. Esta teoria baseia-se na redução dos elementos artificiais que compõem o fármaco antirretroviral, tais como o Infavires, cuja massa é de 600mg, a Lamevudina, cuja massa é de 300mg, e o Tenofivir, de Soprosilifumarato, cuja massa é de 300mg. Estes três elementos compõem um comprimido antirretroviral, que depois de um tempo indeterminado de utilização, causa diversos efeitos colaterais significativos ao ser opositivo, tais como problemas renais, inflamação de pâncreas, inflamação de fígado, insônia, diabetes, anemia, etc. Então, com a teoria, eu proponho que se implemente elementos naturais para proporcionar aos seres positivos uma qualidade de vida sem efeitos colaterais notáveis. O adolescente conta que a ideia da criação desta teoria surgiu depois de ter participado de uma palestra em que o VIH, as formas de transmissão e prevenção, faziam parte do leque de temas apresentados. A ideia nasceu em Espanha, foram os palestrantes à minha escola e focalizaram-se mais sobre o tema dos antirretrovirais, dos ser opositivos e no continente africano. Então, surgiu o meu interesse de investigar, de saber mais. Então, surgiu aí a ideia. Gessé entrou já em contato com diversas instituições ligadas ao Ministério da Saúde com a finalidade de dar a conhecer a teoria por ele desenvolvida. Já escrevi para o Ministério, deixei lá a carta, mas até agora não tenho resposta, infelizmente. Já fui ao Instituto Nacional de Doutrina Contra a CIDA, também lá me disseram que lá não tem nada a ver com isto e me dirigiram ao ANASO. Sou com a ANASO lá em uma associação e lá atualmente não estão a trabalhar, não tem ninguém lá. Por agora, o maior desejo deste pequeno cientista é falar com a Ministra da Saúde e apresentar a teoria de forma detalhada. Ministério da Saúde, que me ouçam, que me chamem e que eu facunde com a Ministra, que eu fale, que eu demonstre a capacidade que eu tenho para desenvolver Angola e para ajudar a milhares de pessoas. Como os nossos telespectadores tiveram a oportunidade de ver e ouvir aqui nos ecrãs do programa Fala Angola, esta teoria foi desenvolvida pelo adolescente, e mesmo adolescente porque tem apenas 14 anos de idade, José Paulo Bernardo, atualmente estuda em Espanha. O jovem trouxe a teoria em Angola e para que ela saia do papel, precisa simplesmente do apoio do Ministério da Saúde e de outros órgãos ligados à saúde a nível do nosso país. Segundo o mesmo, esta teoria, depois de ser aplicada, poderá trazer melhores dias de vida para aquelas pessoas que vivem com VIH cá no nosso país, no continente africano e, quizá, no mundo inteiro. Nós ficamos por aqui com imagens de Paulo Zeferino a Adelson Calazans a partir de Talatona. Que orgulho devem sentir os pais desse menino. Que orgulho... Eu estou a sentir muito orgulho por esse menino aí. Eu não o conheço de lado nenhum. Em primeiríssima mão, vejam, um jovem adolescente tem apenas 14 anos. Ele já escreveu, já escreveu para o Ministério da Saúde, para a ministra. Ninguém lhe respondeu, ninguém respondeu, foi o Instituto Nacional de Luta Contra o Sida, ninguém respondeu ao GSE, ninguém lhe diz absolutamente nada. GSE, tu tens de colocar o seguinte na cabeça. Pede ajuda ao teu pai, a pessoa que esteja ao lado e vai registar a tua patente. É a primeira coisa a fazer. E isso não depende do Ministério da Justiça. Do Ministério da Saúde. Você tem de ir registar a patente. A Direção Nacional de Direitos de Autor e Conexos. Você tem de registar a patente como sendo tua, para que, quando a Levares e os europeus ficarem a saber. Isso é um orgulho para todos nós. Imaginem só, eu vou falar agora, vou falar agora para o número um da nação. Senhor Presidente da República, já chegou de Moçambique? Mas há de chegar o recado. Senhor Presidente da República, há um menino, há um menino de 14 anos, chamado GSE Bernardo, que tem uma teoria sobre a redução de determinados fármacos nos antirretrovirais. É esse menino que estão aí a ver. E ele foi ao Ministério da Saúde e nada. Doutora Silvia Lutucuta. Provavelmente a carta não lhe chegou ainda. Mas esse menino devia ser tratado com carinho. Como é que uma instituição diz, não, esse assunto não tem nada a ver com nós. Tem de orientar. A instituição onde ele foi tem de o orientar. Para que ele saiba onde é que deve ir para registrar a patente. Ele tem de registrar aquilo como sendo uma ideia sua. Patente, inventou. E depois aquilo tem de ser formulado, reformulado, visto por cientistas, por médicos e tudo mais. E dizer, ele tem uma brilhante ideia. Para além de dinheiro que ele vai ganhar, muito provavelmente, existirão instituições dispostas a patrocinarem a estada dele lá, a lhe darem uma bolsa de estudos. Se ele tiver uma bolsa de estudos limitada, a fazerem com que ele faça, inclusive depois de terminar o ensino médio, onde ele está, entrar para a universidade, fazer doutoramento, fazer tudo, pós-graduação, doutoramento, enfim. Nós temos aí, atenção, nós temos aí um jovem que pode, pode levar o nome da Angola além de fronteiras pelo bem. Porque aqui, não, não, lá não comem. Não, 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 uma imagem aí a correr de pão, a atirarem pão para cima de um caminhão. O Fana Angola só fala de morte, só fala... Não, não, em primeira mão estão a ver aí um jovem. E não, é a primeira vez. Atenção que a Universidade Oscar Ribas já recebeu três jovens, e acho que foi o Calasãs também quem fez essa matéria, três jovens que hoje trabalham lá, lhes dada o espaço e o material necessário para que eles continuem a inventar coisas que vêm fazendo há algum tempo e não tinham apoio. Atenção, atenção. Não, tenho de falar novamente para a V. Exª, Sra. Ministra, receba o miúdo. Receba o miúdo, doutora Sílvia. Camar, presidente. É Camar, presidente. Camar, presidente. Receba o miúdo. Sr. Presidente da República, receba esse jovem. Por favor, é o doutor, doutor, doutor... Agora esquece-me da Direção Nacional de Direitos de Autor e Conexos. Enfim, vocês sabem. Falem conosco, procurem a produção do Falangola para nós colocarmos esse menino. Quem costuma ficar muito atento a esse tipo de questões devem lembrar-se daquele jovem de testemunha de Jeová, que depois pensaram que lhe deram casa, que lhe deram isso e aquilo. É o vice-presidente da República, o doutor Burnito de Souza, que deve estar atento ao nosso programa, que deve estar a ouvir. E eu tenho certeza que, como é docente, é uma pessoa que se interessa pelo ensino, tem vocação para a docência, essa é uma pessoa que normalmente se interessa em conversar com jovens dessa natureza. Que seja o vice-presidente, que eu sei que vê também o nosso programa, doutor Burnito de Souza.